Oi gente, então hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho extremamente importante, que antes de eu vir pro colégio eu tinha muita dúvida em relação a isso e eu não consegui saciar a minha dúvida antes de eu chegar no colégio, então eu vou fazer pra vocês um tour pelo quarto. Eu vou mostrar como que são os quartos do Iaesc, né? Então, gente, eu acabei de chegar no colégio, né, nesse ano, e eu ainda tô sozinha no quarto. Tipo, o quarto ainda não tá decorado, não tá nada, não tem nada no guarda-roupa, mas talvez até seja um pouquinho melhor pra vocês terem uma ideia. Então eu vou mostrar pra vocês como que é o quarto do internato. Lembrando que aqui no Iaesc, independente de qual plano que você seja, se você é de um plano mais alto ou de um plano mais baixo, a estrutura do quarto não muda, a não ser se você seja de quarto de seis. Mas a única coisa que muda é que vai ter seis camas ao invés de quatro. Vergonha de gravar, mas ó, aqui é o corredor, que são cinquenta quartos ao todo, e aqui é uma parte. Eu moro no segundo andar desde o ano passado, esse daqui é o residencial. O meu quarto desse ano há 215 anos, eu morava lá do outro lado do corredor, mas enfim. Chegando aqui, a primeira coisa que você vê, você dá de cara com as bancadas. Gente, a bancada é muito grande, tem muito espaço. Então aqui ó, eu sempre escolho a segunda bancada porque eu não gosto da primeira. Então aqui tem a sua cadeira, e aqui embaixo tem várias tomadas. Tem seis, se eu não me engano. Daí aqui é o seu espaço da bancada, ó, ele é bem grande, gente. Aqui tem uma prateleira que você pode pôr seus enfeites, enfim, várias coisas. Daí aqui tem essa outra prateleira, que você pode guardar várias coisas, ela é bem espaçosa. E aqui tem o seu armarinho. Aqui por enquanto tá com essa caixa, né, que ele é assim, também cabe bastante coisa. E gente, ali em cima normalmente a gente acaba guardando bastante coisa, como mala, caixas, enfim, várias coisas. Daí aqui ele é assim, de costas, você dá de cara pro guarda-roupa. Esse daqui é o meu, e gente, ele é bem grandão, bem espaçoso, cabe várias coisas. Então aqui é onde você coloca os cabides, daí você puxa isso daqui, ó, e ele cai aqui pra baixo. Daí aqui, ó, gente, ele é muito grande. Aqui você pode pôr coisas, né, aqui tem outra prateleira. Daí são cinco gavetas, ó. Não são tão espaçosas, mas são bastante, então acaba cabendo bastante coisa. E aqui eu uso normalmente pra pôr calçado. Por enquanto tem isso daqui porque ainda tá tudo na mala, ó, também tem bastante espaço. Daí aqui, onde normalmente fica o varal. Você pode pôr seu varal ali também, mas eu prefiro pôr aqui. Daí aqui é o banheiro, gente. Ó, tem isso daqui. Ah, as luzes são assim, ó. É bem iluminado e também acaba sendo bem iluminado por causa da janela, né, que são duas janelas. Tem aqui também. Mas enfim. Aqui primeiro tem essa parte do banheiro, né, que tem porta. Daí aqui, gente, é um armário. Tem um espelho bem grande. Daí aqui você coloca os produtos de limpeza, produto de lavar roupa, enfim, aqui também tem igual. E aqui é só a gavetinha, que é uma pra cada, né. Que ela é assim. Cabe bastante coisa, gente, eu te garanto. Cabe muita coisa ali. É surpreendente. Daí virando pra cá. Aqui tem um espaço, né. No meu antigo quarto tinha uma torneira ali, mas ele é o único do residencial que tem. E aqui é o box, gente. Ó. Tem um chuveiro, ele é a gás. Ele é uma ducha, na verdade, né. Ali tem prateleira pra você pôr shampoo, enfim. E ele é bem espaçoso até. Daí vindo pra cá. Tem a parte das camas. Todos os quartos praticamente. São apenas cinco quartos que não tem esse compartimento aqui. Que é essa parte do banheiro, ó. Que daí acaba ficando o do outro quarto aqui. Mas enfim. Aqui tem mais um espacinho que por enquanto tá a minha mala, mas ela não vai ficar aqui. A janela. O ar-condicionado. Daí virando pra cá. Tem as camas, gente. Aqui mais uma luz e coisa de incêndio, né. E aqui são as camas. Ninguém no meu quarto chegou ainda, então só a minha cama tá feita, ó. E essa daqui, gente, eu comprei um móvel, um criado mudo, mas ele ainda não chegou. Daí vai ficar um móvel aqui. Tem gente que coloca tapete. Você pode enfeitar do seu jeito, sabe. Desde que não danifique a estrutura do quarto. Muito destruída. Mas então, basicamente é essa a estrutura do quarto. Quase todos os quartos são iguais. Tem, como eu disse, apenas cinco exceções de quartos que são diferentes. E eu vou mostrar pra vocês como eles são. Mas não crie expectativa que você vai entrar nesse quarto, porque normalmente você vai ficar num quarto assim. Ano passado eu morava nesses quartos, que é um quarto maior. Porém, esse ano eu não dei essa sorte. São maiores? São os de primeiro de corredor. Então, nossa, esse daqui tá em reforma, gente, ó. Mas então, ele é bem grandão, ó. Não tem aquela parede do banheiro. Tem outro quarto aqui, que é assim também. E o meu do ano passado, ele era assim. Só que ele era um pouquinho maior que esse daqui. Ó, gente, outro quarto de começo de corredor. Que também não tem aquela estrutura. Esse quarto comporta frigobar, normalmente. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês de como é o quarto do internato. Pra quem é guri e tá vendo, o quarto de vocês é um pouquinho diferente, mas basicamente a estrutura é a mesma. Mas então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo.